1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Não me lembra que a mulher já mora aqui Tu leva a dar e a minha mãe O teu corpo de amor Vai! 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 Continua! Vai! 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 Ah, a mulher destaca sopra Pô e o meu cocô ...e pra o meu bopo de fono ...e pra o meu bopo de fono Você é óbvio, mas esse não é gana Pra ver o que é óbvio, é esse Com a mulher da Ana Mulher da Ana Você é óbvio, você é óbvio Você é óbvio, você é óbvio Fala mais uma vez, esse rap é para a ponte Quem não se garrara, quem não se garrara Você é óbvio, você é óbvio Você é óbvio, você é óbvio Você é óbvio, você é óbvio Você é óbvio, acabou aí? Apresentação das meninas Granulada